E Will Ripley, Edge e Damon Priest, prontos para apresentarem o mais novo integrante do Judgment Day. WWE Universe! Vocês sabem que chegou a hora. Levantem-se! Pelo Judgment Day! Controle é uma ilusão. E essa ilusão levou AJ Styles, Liv Morgan e Finn Balor acharem que tinham chance de nos bater no Hell in a Cell. Mas o Judgment Day sempre está destinado a vencer. Não podemos ser controlados e a mensagem está espalhando feito incêndio. Nosso destino não tem limites. Verdade dito por Will Ripley. Nosso destino não tem limites. Falando destino, Rhea. Você está destinada a se tornar mais uma vez a campeã do Raw. Rhea Ripley será um passo mais próximo disso quando ela vencer o combate Quatro Fatais nesta noite. Derrotar Bianca Belair no Money in the Bank. Agora os adultos estão falando, então as crianças calem a boca. Faz 30 anos que eu faço isso, então vocês podem calar a boca. Ontem o Judgment Day fez exatamente o que falou que ia fazer. Nós vencemos, mas o que eu quero fazer é publicamente falar para esses dois indivíduos como eu estou orgulhoso por eles. Como eles cresceram, como eles são agora sozinhos a alguém. Olha a Rhea Ripley. Ela é uma super estrela que acaba com todos. E olha o Damon Preece, ele está muito mais alto agora. Ele está mostrando muita confiança. E o motivo é porque eles escutaram. Mas não são apenas eles que estão escutando. Eu disse que outras pessoas estavam escutando a nossa mensagem. Então essa noite, sem, sem delongas, eu apresento para vocês o novo membro do Judgment Day. Quem será? Quem será? Não! Eu não acredito! Adversário do Judgment Day ontem no Hell in a Cell. E agora vira a casaca e quer se tornar integrante do grupo. Fim! Bela! Cansou de apanhar, Fim Bela. Cansou de apanhar. Não tiro a razão dele. Quem gosta de apanhar? Eu estava desconfiado. Você lembra bem. Eu cheguei a mencionar. Parece que o Fim Bela está com o freio de mão puxado nesse combate. Era o AJ Styles ali, mora dando tudo. E o Fim Bela ali, tranquilo. Sem muita prensa. Era inimigo na trincheira, seu Roberto Figueiro. Não vem com essa. Será que era fogo, amigo? Com certeza. Olha aí, olha aí. Olha aí. Aperta a mão do Ed. Te contar, hein, Fim Bela. Príncipe. Fim, ontem, ontem eu vi, eu vi o olhar no seu rosto durante o combate. Eu vi que você estava mudando. E quando ela falou para mim, a Rebly falou que você se apresentou e queria fazer parte, eu, eu fiquei feliz porque você, você é um dos maiores talentosos que já estiveram nesse ringue. Então, por favor, me diga, fala para todos aqui, por quê? Por que você decidiu se unir a nós? Primeiro lugar, obrigado pelas palavras. O olhar que você viu nos meus olhos ontem à noite é porque tudo ficou claro aqui. O jantar, meu Judgment Day, não foi uma escolha, foi um chamado. É um chamado por um destino que eu não posso impedir. Eu decidi não ser mais o que os outros gostariam que eu fosse, mas o que eu sou. E agora eu posso ver claramente. E preciso agradecer a Ria, ao Damien. Ontem à noite, vi vocês lutarem com mais paixão, mais determinação que nunca. Ria, 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 Ria ficou na minha frente e protegeu você como um escudo. E eu tinha você batido. Eu deveria estar furioso, mas eu não estava. Estava impressionado. Impressionado. Tanto que eu me aproximei dos dois depois do show. Começamos a falar, trocamos algumas ideias e nós percebemos que nós temos muitas coisas em comum. Nós percebemos que nós estamos cansados de receber ordens. Ed, você é um dos maiores de todos os tempos, mas de todos os tempos. Por isso que foi fácil para mim, para Ria, seguirmos você nesse caminho de escuridão. Então agora, agora nós percebemos que esse pouco tempo você nos ensinou que nós devemos nos livrar de qualquer peso morto. Estamos prontos. Nós estamos prontos para romper qualquer limite e tudo que nos deixa preso. O que é você? O que é você? Nossa! Mas o Festival da Trairagem! Eles estão atacando o Ed que criou esse grupo! É! Tem um... Tem um livro famoso em espanhol, Criar Corvos, Marco Pai. Tá aí! Cria corvos e eles comem os seus olhos. Olha só, olha só! O anjinho do Finn Balor! Junto com a Ria Ripple e o Damon Priest! Colo de grau! Golpe que ele queria acertar ontem! Mas vou te contar, hein! Será que o Judgment Day acabou ou simplesmente mudou de dono? Julgar o juiz! Exatamente! Que coisa! Mas desde o tempo do Shield eu não vi uma trairagem como essa! Só que eu não vou dizer que eu tô com pena do Ed. Eu não vou dizer! Isso ele merece! É isso aí, viu? Que coisa! Será que o senhor está nos dizeres aí, Sr. Roberto? Eu vou lá, mandizão lá do interior. Rio que tem piranha! Jacaré nadar de costa! Isso aí tá prendendo o Sr. Ed! Olha aí, andou no Rio cheio de piranha! E é o peixinho, hein! Jogado no crucifixo sobre a mesa! Que coisa! Eu sou tão curioso pra saber se continua a ser chamado Judgment Day esse grupo! E seguem batendo no Ed! Isso é coisa da Ray Ripple! Isso é coisa da... Essa ideia é da Ray Ripple! Como será? Eu tô falando! E segue solteira! Veio aqui o que você passa aí! Olha só! Ela pegou a cadeira! Ela pegou a cadeira! Eu tô falando! Eu tô falando, Roberto! Você conhece uma moça, Roberto? Se você fosse solteiro, conhece uma moça! Qual é o seu apelido? Pesadelo! Você sai correndo! Você sai correndo! É o apelido dessa mulher! Pesadelo! Olha aí! E vão botar a focinheira no Ed! Não, não pode ser! E ela mandando acabar, hein? Acaba com ele! Crê! Que coisa! Que coisa é essa! Pestício contra o pente-seiro! Quem controla quem? Olha o Ed! Olha o Ed! Olha o Ed! Com licença! Com licença! Me permita! Como diziam antigamente! Por outro Zé! Não, não, não! Aí não pode! Aí não pode! Olha o que já tinham feito com o... O AJ Styles! Seguranças! Apanhando! Aí o pessoal tenta salvar o Ed! Mas não pode, Roberto! Olha o ratinho! Que ratinho! Ratinho! Nossa! Na cabeça do Ed! Que coisa! Que castigo! Que castigo! Sinistro!